E aí, rapaziada, tudo bem? É, estou ao vivo pela primeira vez É isso aí, bebê Galera, e como vocês sabem, será a primeira música lá no canal Dia das Mães Maravilhoso Não ficou muito bom, mas eu prometo que vai melhorar Eu vou fazer o clipe dela, que vai ficar bom Vai ficar bom, se não ver, vai ficar melhor E, gente, eu vou fazer uma live jogando Free Fire, bebê Nunca mais joguei, nunca mais trouxe pra vocês Eu jogo no Free Fire E hoje eu trarei para todos vocês, tá bom? Aqui, meu personagem É assim, isso aqui fica... é estranho com a live, sabe? Você se sente estranho Eu não estou brincando, não estou falando isso com o que? Ah, estou falando a live Não, porque é estranho, sabe? Tá ligado? É estranho mesmo É muito estranho E aí, gente, eu já vou comer o meu hambúrguer Vou pegar o hambúrguer E aí, gente, eu já quero ver um pouquinho E aí, eu acho que vai ajeitar E aí, gente, para a primeira vez, eu acho que eu estou falando a live mesmo Porque sempre estou lido, vocês vão ver Eu falo, mas nunca fiz o boleto E o que eu falei que eu ia fazer Eu nunca fiz preguiça Ai, não, fui atropelado, bebê Free Fire Gente, essa aqui é a partida ranqueada Bora ver se eu consigo Eu estou querendo ir para o... É... Ouro 3 Estou querendo ir Porque eu estava no Ouro 4 Eu fiquei rebaixado para ele Mas eu fiquei rebaixado para... É... 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 É só eu também Não dá pra ir embora Você rola que você rebaixado para que eu estou achando, bebê Não é? Não é... Eu estou achando, já Eu estou achando, já Eu estou achando assim Eu estou achando Böyle que eu estou achando Eu não estou achando Tudo bem Eu estou achando Eu estou achando Eu estou achando Eu estou achando A gente tem que matar todo mundo Não sei se eu vou ficar conversando com vocês Gente, quem quiser me chamar Para o LaFifari É só colocar meu nome Meu nick que eu vou mostrar No final da live, tá? Olha aí, é isso, bebe A gente fica pra ser mais louco Por que tem esse capacinho? Temos aqui uma Q Não é muito boa? Não, mas eu peguei Porque eu tenho que tomar Ao longo do tempo a gente encontra uma boa Deixa eu ver Porque tem uma coisa Bom, não, gente Já vi que tem uma pessoa ali Que eu não quero me meter com ela Porque eu acabei de começar O que é que morrou gente aí? Tchau Uhul Tudo subindo Cara, nem sabe que eu tô aqui Mas eu subindo Os caras são muito prós Os caras, tipo assim Eles matam os caras Como se não fossem nada Os caras vêm vida, cara Eu vou mostrar pra vocês Que eu vou ganhar essa partida Quer ver? Tem um carro pra ver Pelo carro Pra ver se tem um guardo melhor Porque essa arma tá ruim Essa arma Eu nem vou pegar Porque ela é ruim É pior que essa Mamira Mamira? Não, é silenciador Deixa eu botar pra cima Então Eu também vou botar pra cima Deixa eu botar uma arma melhor Gente Não, o pistola é melhor Ih, rapaziada Ele não deu Que parte dessa arma Não é? Ah, meu Deus Olha Tô vivo Achei O que que é boa? Vou pegar É até o botar Aí Achei Achei Bota Deixa só a Mirper Aqui Outra Melhor Gente Olha Olha Oie E o melhor, gente, é aqui, porque ela tira o melhor, tal. Ih, já tá cozona. Foi rápido. Galera, é... Aí vai se postar um pouquinho ruim, mas não sei se tá ruim, também. Desculpa se tiver ruim, tá? Eles podem dar pra isso, mas eu acho que tem três, que são muito fodas. Gente, hoje de manhã eu tava jogando, né? É, enfim, eu vi a Sammoto no mesmo lugar. Eu voltei, tipo, assim, no mesmo lugar mesmo, eu imaginei. Estava real no mesmo lugar. Vamos ficar dando isso na cabeça, ó. Pô. Vou levar por aqui. Cadê não tem ninguém, não? A gente usa esse? Tem algum documento só. Cadê a porta aqui? A porta vem pra aqui. Gente, conseguiu uma granada de luz, é muito bom. Os caras ficam todos confundidos aí, é... É... Foda. Foda. É muito engraçado. Tem algum decolãozinho caro. Ah, eu matei. É... Isso! Acolha a Famas! Eu não sei qual é o melhor Ó, esse aqui até que bom Aqui é essa, aqui Vou usar a famosa A famosa, gente, a famosa é boa É, tô com duas boas, galera Agora eu só vou É E o outro aqui foi É, bota pra aqui, né Vou pular, não é Deixa eu pegar esse pacimento Tá Deixa eu pegar esse pacimento Vou pegar esse pacimento Dá pra subir aqui, ó Aí, se tiver um, não ficar aí no vídeo É que eu vou passar com um, não ficar aí na varanda É, tá, tá, tá Deixa eu pegar esse pacimento Deixa eu pegar esse pacimento E aí, deixa eu pegar esse pacimento Infelizmente Infelizmente, galera Morri infelizmente Mas não sei porque eu quis, tá Ai, mãe Ele tinha um aqui Igual a minha Ah, mas me matou com É Com MP40 MP40 melhor que a minha Safado Pegou Uma das melhores armas Que é MP40 Gente Essa foi a live Do canal, tá Ai, eu falei que eu ia mostrar meu nome Eu vou mostrar, peraí Pra quem quiser me chamar aí pra jogar, tá Eu vou mostrar meu nome aqui, peraí Desculpa pelo barulho aí, meu irmão Gente, eu vou mostrar bem aqui o meu nome, ó Vou mostrar bem aqui o meu nome Vou mostrar bem aqui o meu nome Não sei se dá pra ver lá no canto Eu vou mostrar isso Eu vou mostrar muito Until fuckin' E aí E aí E aí E aí E aí E aí Esse é meu novo Tá bom Pra quem quiser saber agora sabe Esse é meu Ou dois Então gente até a próxima live E até o próximo vídeo do meu canal Então valeu